Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa, cumprimentar também o Partido Socialista pelo projeto de resolução sobre matéria altamente relevante para o futuro do país, uma matéria que o próprio Partido Socialista classifica e bem de estratégia para a próxima década. O Sr. Deputado Carlos Pereiras disse mesmo que é um plano para três governos aqui à nossa frente e o que mais surpreende nesta iniciativa legislativa do Partido Socialista é apresentar um projeto de resolução que, com alguma bondade, o Partido Socialista aceita baixar a Comissão para ser discutido em sede de Comissão Parlamentar. É, de facto, bastante perplexo esta circunstância porque, Sr. Ministro, um Programa Nacional de Investimentos para uma década, 20, 30, precisa de muita reflexão, muita participação da sociedade civil, precisa de muita reflexão sobre as alternativas que existem para cada projeto de investimento e precisa de muito debate político. E este debate político, feito em cima do joelho, Sr. Ministro, feito em cima do joelho, com o argumento que é preciso encontrar um consenso político, tem vários problemas. O primeiro problema é que o Governo, para evitar a falta que anteriormente acontecia, de falta de reflexão estratégica no país, em que cada partido entra numa espécie de concurso público para ver quem é que propõe mais projetos de investimento aqui ou acolá numa espécie de concorrência desenfriada que não tem nenhuma estratégia por trás, o Sr. Ministro disse, e bem, que o Governo tomou uma iniciativa estratégica, essa sim também natureza estratégica, foi criar o Conselho Superior das Obras Públicas, que no seu articulado, no articulado aprovado pelo Governo, diz, nomeadamente, que o Conselho Superior das Obras Públicas tem, no seu artigo 4º, a obrigação de emitir parecer prévio, não vinculativo, mas obrigatório, sobre os projetos de investimento superiores a 75 milhões de euros. Sr. Ministro, o envelope financeiro que o Partido Socialista anuncia para o projeto, no projeto de resolução que apresenta, o envelope financeiro é 21,9 mil milhões de euros. Portanto, muito acima dos 75 milhões de euros. E a pergunta que eu lhe faço, Sr. Ministro, e Srs. Deputados do Partido Socialista, é onde é que está o parecer prévio, o parecer prévio, obrigatório, que o Conselho Superior das Obras Públicas devia ter? O Conselho Superior das Obras Públicas, o que se sabe, é que apenas tomou posse a sua Presidente, na Terça Cabral, engenheira na Terça Cabral, que eu, aliás, muito prezo e estimo, enquanto técnica da área dos transportes. Por isto, onde é que estão os outros? Onde é que estão os outros membros do Conselho Superior das Obras Públicas, cuja competência, por decreto regulamentar do Governo, é de emitir parecer prévio, obrigatório, sobre os programas de investimento superiores a 75 milhões de euros? Sr. Ministro, isto, isto, Sr. Ministro, e Srs. Membros do Partido Socialista, é a chamada situação em que se dá o passo maior que a perna. E quando se dá o passo maior que a perna, como diz o Sr. Primeiro-Ministro, e bem, a gente corre o risco de se estampar na próxima esquina. Por isso, aquilo que o Governo põe como, o que o Partido Socialista põe como enunciado do Programa Nacional de Investimentos 2030, são uma série de títulos, de enunciados, que uma parte deles já estava no Programa Ferrovia 2020. E a pergunta que eu lhe deixo, Sr. Ministro, é o seguinte, o Governo, no Programa Nacional de Investimentos 2030, anuncia para o pacote de transportes e mobilidades uma verba a rondar os 4 mil milhões de euros. Desses 4 mil milhões de euros, qual é a verba que está alocada ao... Sr. Deputado, já passou o tempo mais a tolerância regimental... Por já acabar, Sr. Presidente, qual é a verba que transita do Programa Ferrovia 2020 para o Programa Nacional de Investimentos 2030?